O último, o último, o último. Pega, dá na boca, dá na boca. É isso, maluco. O último. Meu Deus, eu vou dar sorte. Amor, está vendo esse pão aqui? Quero que tu amasse ele. Pega ele aqui. Amassa aí. Amassa com toda a tua força Amassa bem, amassa Amassou? Gente, vocês estão vendo esse pão aqui? Esse é o pão que o diabo amassou